O negócio da CPI é o seguinte, ontem veio informação que o deputado professor Clayton fez o requerimento lá na Assembleia Legislativa e precisavam de 27 assinaturas, não era isso? Isso. 27 assinaturas. Aí, uma rapa de deputado já se posicionou favorável. Tinham sido, eram 14 que tinham sido... Até ontem, né? É, favorável, só que com a atualização que saiu agora, 19 assinaturas já foram colhidas. Olha os últimos que assinaram, ó. O Thiago consegue colocar na tela, não? Fazer alguma coisa e colocar na tela os nomes? Você mandou a lista, né? É, não, mas é porque atualizou, mano. Atualizou agora, senão vai ficar errado. Mas vamos lá. Tem o final também? Mandar pra nós lá no grupo lá também? Os nomes são o seguinte, ó. Ricardo Campos, deputado Ricardo Campos, deputado Luizinho, deputado Celinho Sintrossel, Macaé Evaristo e o último que assinou a favor da CPI, João Vitor Xavier. Assinou? Favorável à CPI. Favorável à CPI. Favorável. O João Vitor, que hoje é o vice-presidente da Rádio Tatiá. Só pra gente poder trazer informação completa. Rapidinho, a Macaé é minha prima. É mesmo? Macaé Evaristo. É sério mesmo? É, o meu nome é Diego Deleon Evaristo. Ô, cara, bacana. Macaé Evaristo, é minha prima. Ah, se ela tivesse votado conta, você ia tomar um cacete aqui. Pelo menos um tapinho, né? Então eu vou mandar um abraço aqui pra Macaé Evaristo, minha prima, que votou a favor, né, da CPI aí, do Mineirão e da Minas Arena. Eu não conheço, não sabia que era sua prima, mas parabéns. É sua prima? Minha prima. Então nesse ponto aí, parabéns, viu, Macaé? Porque senão a gente ia te cobrar aqui ao vivo e seu primo deve tomar um tapa na orelha bem dado, que não poderia ficar esperto. Mas vamos lá. Com esses nomes, 19 assinaturas já foram colhidas. São elas. Ale Portela. Ale Portela, eu não sei se é mãe, alguma coisa, mas acho que ela é mãe, não, do Léo Portela. Ela é esposa do Lincoln. Que é pai do Léo Portela, não? É isso aí. O Lincoln Portela e Ale Portela são os pais do Léo Portela, né? Inclusive, gente, o deputado Léo Portela, que há pouco tempo atrás estava muito envolvido nas causas ali no engajamento do Cruzeiro, ele foi um dos primeiros a cobrar a CPI. Não sei se vocês lembram aí, 2019, se eu não me engano, o Léo Portela tentou passar a CPI do Mineirão e acabou que não foi pra frente. Mas vamos lá. Quem assinou? Alê Portela, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Adriano Alvarenga, Alencar da Silveira Júnior, é o Alencar do América. Sim. O Andrei de Jesus, Bela Gonçalves, Celinho Sintrocel, Cristiano Silveira, Doutor Jean Freire, João Vitor Xavier, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana, Luizinho, Macaé Evaristo, Pedrinho Lemos, Ricardo Campos, Ulisses Gomes e o professor Cleiton, que inclusive é o autor do requerimento. Legal aí ver o João Vitor e ver o Alencarzinho, né? Que são duas figuras importantes no futebol, né, de Minas Gerais, mas tá faltando nomes aí, tá, Diogo? De pessoas importantes no futebol, na imprensa de Minas Gerais, no futebol, pessoas ligadas a Cruzeiro, Atlético América. E a gente fala que tudo é questão de política, né, velho? E realmente é, porque tem aquela situação também de ser oposição ao governo e de ser situação com o governo, né, de ser apoiador do governo. Então vamos supor, se você tem um deputado ali que às vezes ele é apoiador do Zema e na cabeça do governo não é momento de CPI, às vezes a decisão do voto pesa nesse sentido também, né, da politicagem. Mas sabe qual que é o legal disso aí, Joe? Que quando foi firmado esses contratos, não era o partido do Zema, o Zema não tava envolvido, não era, por exemplo, não era o Calil, prefeito de Belo Horizonte, entendeu? Era um, era, eu acho que era... Anastasia, eu acho. Era o Anastasia, né? É. Era o Anastasia, que pouco a pouco era o partido do PSDB? PSDB, é isso. PSDB e tinha também a questão do... Pô, cara, me fugiu que agora a informação... Depois eu lembro. Mas, enquanto você lembra aí, inclusive ontem eu falei pra população, aquele que... Falou o quê? Falamos aqui pra população. Ah, tá. Que tem o seu deputado estadual, principalmente, que foi eleito. Pra cobrar ele, né? Inclusive o meu, que foi eleito, que eu votei, não está nessa lista. Quem foi? Foi o Bruno Engler. Não está aí nessa lista. Então, nós, como cidadãos, temos que cobrar. Tem que cobrar. Temos que cobrar, porque isso é importante, não é pra torcida do Cruzeiro, como a gente falou aqui, não. Isso é pro futebol mineiro. E qual o interesse que é de não levantar uma CPI de algo de contrato que não está às claras e pode vir às claras através da CPI? Então, por exemplo, estarei mandando mensagem pra gente poder cobrar. Porque é nessas horas, nesses momentos, que ele nos representa. Então, a gente, você traz aí a memória, o deputado estadual, se ele foi eleito, se ele não estiver nessa lista, você que é cruzeirense, independente de ser cruzeirense, melhor dizendo, votar pra que essa CPI seja instaurada aí. Foda que o meu deputado foi nem eleito. Paulinho do Galba. Galba Veloso? Do Galba Veloso. Tô zoando. Mas só que o negócio é o seguinte, né, velho? Esse negócio vai render. E aí, tendo as assinaturas necessárias, aí que a brincadeira começa. Aí que a brincadeira começa. Aí nós vamos tocar no ponto importante, né? Que é quem realmente consegue resolver esse problema. Hoje, do Mineirão, não é o Cruzeiro, não é o Ronaldo. A Minas Arena não tem interesse em desfazer disso, né? Porque ela é a maior beneficiada disso aí. Ela não. As pessoas que estão por trás dela. Porque a Minas Arena é simplesmente um órgão que tá sendo utilizado ali. O Lloyd é só uma figura que tá sendo utilizado. É saber quais são as pessoas, principalmente os políticos, que estão sendo beneficiados e têm interesse dessa situação permanecer. Então, eu longe de querer, né, dar ordem ou falar o que a torcida deve fazer ou deixar de fazer. Ô, gente, a galera que tá se mobilizando pra poder ir nesse protesto de sexta-feira. Cara, é fundamental, beleza? Na minha opinião, é fundamental que a torcida vá, faça aquele protesto maravilhoso, mas sem confusão, gente. Sabe por quê? Porque tudo que estão esperando aí, a galera dá um mole pra poder rebater contra. Então, vai no protesto sexta-feira, vai lá, irmão, protesta, xinga o que tiver que chegar, os gritos lá de protesto em relação à Minas Arena, mas de forma ordeira, galera. Sabe por quê? A gente não pode perder a razão nesse momento. Inclusive, a gente tá vendo aí que as coisas estão surtindo efeito. O torcedor já falou que quer voltar pro Mineirão, marcou protesto, já tem uma possível CPI, aí o diretor da Minas Arena já desativa a rede social, daqui a pouco vamos ter novidade em relação a isso. Então, pra coisa caminhar certinho, vamos lá, protesta, cobra, mas na boa. É, senão perde a razão, né? Então, é direcionar a manifestação nesse sentido, da questão da Minas Arena e o governo, viu, gente? Não é o Cruzeiro, é a Minas Arena e o governo, pra não perder a razão. Que o que mais querem é que perdem a razão e, através disso, seria através de badernas, confusões. Cara, e é engraçado, né, velho? Tipo assim, é engraçado, mano, você para pra pensar, olha pra você ver o nível da bagunça do negócio que tá. O Mineirão é o quê? Do Estado. Não, o Mineirão é o quê? O que que é o Mineirão? É um estádio. É um estádio de quê? Futebol. É um estádio de futebol. A torcida tá... vai parar a Praça 7 pra pedir que o estádio tenha o quê? Jogo de futebol. Jogo de futebol. Mas é... Não, para pra pensar, Tiago. Nós estamos fazendo protestos pra ter um óbvio. A torcida tá indo pra rua protestar, por quê? Pro óbvio. Porque ela quer que o estádio de futebol tenha futebol, ô véi, pelo amor de Deus, mano. Mais uma vez nós vamos falar aqui, Diogo. É os governantes que nós elegemos, cara. Eles tomaram posse de um local público, tomou pra eles... Que agora é público-privado, que é essa parceria PPP. Público-privado. E eles tomaram posse do negócio, estão se beneficiando, cara. Aí o público tem que ir lá, parar o centro da cidade, fazer um barulho, se fazer... Aparecer, né? Ei, estamos aqui, queremos que o Mineirão tenha jogos. Ele foi feito pra futebol. E lá tem que ter jogo. Então é o torcedor de futebol querendo jogo de futebol no estádio de futebol. Porque hoje... Não, mano, eu tô falando isso aqui. É porque isso é ridículo, mano. Porque hoje... Isso é ridículo, velho.